Sempre às tardes, aqui na edição da Gazeta News. Saindo do cenário local, vamos falar agora no cenário internacional. Até porque o presidente Lula está no México e participou hoje de um seminário, um fórum com empreendedores, utilizando inclusive como base a complexidade da economia. Foi a palavra do presidente Lula, que utilizou inclusive a seguinte expressão, no popular, a economia não pode ser tratada na base do cavalo de pau. Foi o que disse o presidente da República lá no México. Vamos acompanhar. Sempre compreendi que economia não tem mágica. Você não inventa a economia. Você não dá um cavalo de pau, como se estivesse num carro, numa autopista, num país do tamanho do México. E muito menos você dá um cavalo de pau numa economia do tamanho do Brasil. É preciso que a gente tenha, primeiro, sensibilidade política de como que a gente vai dirigir os acontecimentos que nós queremos que aconteçam no México e no Brasil. E eu defini algumas coisas na minha vida. Primeiro, eu não sei se vocês estão lembrados, a primeira coisa que nós conseguimos aprovar no meu governo, nesse terceiro mandato, foi um arcabouço fiscal. Porque era preciso garantir ao povo brasileiro, ao mercado e ao mundo, que a gente iria ter muita estabilidade, muita, muita, muita responsabilidade fiscal. Depois, eu defini que a gente precisaria ter estabilidade econômica. Para que a gente tivesse estabilidade fiscal, estabilidade econômica, a gente precisaria ter estabilidade política. Para que a gente tivesse esses três, a gente precisaria ter um quarto componente, que é a estabilidade social. E para ter todas essas quatro coisas, era preciso ter uma quinta, que era a estabilidade jurídica. E a última era que a gente tivesse um governo com muita previsibilidade, que ninguém fosse pego de surpresa com medidas feitas nas caladas da noite. Uma conversa muito franca, com empresários brasileiros, com empresários de outros países, para que a gente pudesse oferecer ao Brasil a serenidade e a tranquilidade que o país precisava para ser governado. E os detalhes da passagem do presidente Lula em cumprimento de sua agenda internacional esta semana no México, você também acompanha no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que entre...